Vocês tem ideia de quem são essas pessoas que pilotam essas motos nas motocicletas que Bolsonaro faz nas cidades? A maioria é seu patrão, aquele que paga teu salário. Pobre, só tá lá participando, dimetido. Essa é uma das motos que participam da passeata, uma CB 1000R, que custa mais de R$ 62.000. Essa CB 650R Neo Sports, ela custa mais de R$ 42.000. Essa outra aqui, apenas R$ 32.000. E essa CB Twister ABS, para os mais simples, um pouquinho mais de R$ 17.000 cada. Então não se iludam, quem faz motocicletas são aqueles que escravizam.